Olá, eu sou o Paulo Varela e o assunto de hoje é uma curiosidade. As estátuas gregas e romanas não eram tão branquinhas quanto a gente pensava. Algumas grandes descobertas começaram a aparecer nas escavações arqueológicas por volta da década de 60. Muitas das estátuas gregas encontradas na Turquia apresentavam algumas manchas coloridas. Alguns pigmentos vermelhos nos lábios, outros pigmentos pretos nas mechas do cabelo e alguns dourados nos membros das estátuas. O fato é que durante séculos os arqueólogos e curadores estavam limpando esses rastros de cores antes de mostrarem para o público. Existe uma tendência a relacionar o branco com a beleza e aos ideais clássicos. Ao mesmo tempo, existe a tendência de ver a cor como estranha e até cafona. Nem a escultura era branca, muito menos o povo desse mundo antigo. Tudo é uma besteira. Na antiguidade clássica, o mesmo tom de pele podia ter diferentes interpretações. Enquanto a pele branca de uma mulher podia ser um sinal de refinamento, porque mostrava que ela não precisava trabalhar ao ar livre, a pele branca de um homem já não era tão bem vista nesse sentido. Porque ela mostrava que ele não estava nos campos de batalha e muito menos em eventos esportivos. Ao longo do tempo, à medida que as esculturas e a arquitetura sofreram com os elementos da natureza, as tintas terminaram se desgastando. Objetos enterrados mantiveram mais cores, entretanto, na maioria das vezes os pigmentos estavam sujos com terra e eram retirados durante a limpeza. As esculturas do Egito Antigo já parecem diferentes. Elas mantiveram uma cor brilhante, porque o clima seco e a areia não estragavam da mesma forma a pintura. Pelo menos o fato delas serem coloridas, ninguém nega que elas sejam obras de artes espetaculares, principalmente porque elas não são ocidentais. O culto pela escultura branca resistiu na Europa, reforçando o ideal do branco ser o mais bonito. Na Alemanha, o próprio Goethe falou que nações selvagens, pessoas sem instrução ou crianças têm uma grande predileção para as cores vivas. Ele também disse Os brancos se beneficiaram de uma série de suposições sobre a superioridade cultural e racial. O ocidente é visto de uma forma errada como muito mais racional. Tudo isso é errado. A gente precisa ver o passado em um horizonte cultural mais amplo. Nos últimos anos, ficou mais fácil detectar as cores usando tecnologias que podem identificar a presença dos pigmentos. Com acesso a essas tecnologias, os curadores e conservadores estão começando a olhar com os outros olhos para as peças de acervo. Ver as esculturas clássicas em cores faz muito mais do que expandir a noção de como eram os objetos originalmente. Ajuda a quebrar um mito e a entender que tudo aquilo que se tinha certeza não é verdade. Ver os objetos com cores afeta tanto o nosso conhecimento histórico quanto a compreensão das pessoas da época. Então, da próxima vez que você olhar para aquela estátua clássica, colorida à venda em uma loja na beira da estrada, pense melhor. Eles estavam certos o tempo todo. Se você quiser se aprofundar melhor sobre o que eu falei, eu deixei um link com uma matéria completa sobre o assunto. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.